Olá pessoal, eu e a minha caneca do BB8 estamos aqui para dar bom dia para vocês Vou tentar postar esse vídeo pela manhã, porque eu tô dando bom dia, porque eu tô gravando pela manhã Mas assim, eu tava pensando agora, eles têm que estar vendo de manhã, né? Então assim, vou postar de manhã Mas bom dia, né? O vídeo hoje tá bem temático, porque a capa do livro é laranja, a minha caneca do BB8 também é laranja Então está super temático, né? Mas gente, hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Eu tô tipo sorrindo aqui, eu não sei por que eu tô sorrindo, se eu tô tão traumatizada com esse livro Um livro maravilhoso, mas eu estou traumatizadíssima com ele Mas eu vim aqui falar sobre um livro que não faz parte de nenhum projeto de leitura Não faz parte do projeto de leitura do Stoievski, nem o de 12 livros para 2021 Mas foi um livro que eu ganhei mês passado de um amigo meu E que eu fiquei tão apaixonada, tão apaixonada assim, que eu resolvi gravar esse vídeo Eu tô falando de nada mais, nada menos que Helena do Machado de Assis É gente, eu nunca havia lido Helena Na verdade, eu gosto muito de Machado Mas eu só li Dom Casmurro Memórias Póstumas E alguns contos dele, deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah É Dom Casmurro Eu acho que eu já li também alguns contos Bom, enfim Exaú e Jacó também eu posso ter lido em algum momento Mas eu não lembro direito Eu lembro muito bem da leitura de Dom Casmurro E de Memórias Póstumas E eu nunca havia lido Helena Então ele veio falar comigo Me perguntando assim Oi, você já leu Helena? Porque ele, esse meu amigo Ele gosta muito de Machado de Assis Então a gente já havia conversado antes sobre isso Ele gosta de literatura também Eu gosto, enfim A gente conversa sobre livros E aí, mas principalmente sobre Machado de Assis E aí ele veio perguntar Você já leu Helena? Aí eu falei não Aí ele, então eu vou te dar de aniversário E eu fiquei, ai que bom Porque minha mãe já havia falado sobre Helena comigo várias vezes Várias vezes É o livro preferido dela do Machado de Assis E Senhora é o livro preferido dela Do José de Alencar Então ela sempre fala Você tem que ler Helena Você tem que ler Senhora Você tem que ler Lucila Você tem que ler, você tem que ler Você tem que ler E eu nunca lia Helena Não sei porquê Nunca estava na minha lista de prioridades Mas já que o meu amigo me deu Eu falei, ai é um sinal Eu tenho que ler E aí ele me deu essa linda, né? Essa daqui da Penguin e da Companhia das Letras Achei belíssima essa capa E combina com a minha BB8 mug Olha que lindo, gente O vídeo está temático, não é mesmo? Mas enfim Aí ele me deu de aniversário Eu fiz aniversário mês passado E gente Eu demorei um pouquinho pra ler Pra pegar o ritmo Na verdade nem foi isso Sempre que eu pegava pra ler Eu não conseguia largar Só que eu estava lendo Os Budenbrook Ao mesmo tempo E eu precisava terminar Os Budenbrook E foi bem naquele momento da minha vida Muito turbulenta Que eu estava trabalhando demais Por isso também que Os Budenbrook Saí um pouquinho atrasado aqui no canal Porque eu estava lendo aquele livro Que é um calha massa Eu estava trabalhando muito Foi virada de módulo Eu sou professora de inglês Então imagina Virada de módulo Nota e começo de... Enfim Loucura total E eu estava lendo junto Só que aí Acho que ontem Eu estava na página 120 Alguma coisa assim Eu peguei numa sentada só E terminei o livro Esse livro tem por volta De 260 páginas Por aí E é assim Uma leitura muito fácil Tem gente que tem um pouquinho De medo de Machado de Assis Acha que a leitura Vai ser difícil Gente A escrita do Machado de Assis É uma coisa impressionante É linda É belíssima É linda demais Tem uma cena Aqui no final desse livro Que eu não vou Eu não quero dar spoiler Eu até pensei Ah, eu acho que eu vou contar A história inteira Até o final Porque todo mundo já leu Mas não é Todo mundo não já leu E se alguém quiser Ler Começar a ler Ou então leu na escola E esqueceu E quer ler de novo E não quer spoiler Então eu não vou dar spoiler Mas tem uma cena belíssima Nas últimas páginas aqui Acho que no último capítulo Ou no penúltimo Que foi uma das coisas mais lindas Que eu já li na minha vida Me lembrou O estilo Me lembrou O estilo de escrita mesmo Me lembrou um pouquinho O Utherin Heights O Morro dos Ventos do Ivante Simplesmente por causa do drama Assim O Machado Ele é dramático Principalmente nos diálogos Então por isso que me lembrou O Morro dos Ventos do Ivante Mas a cena que eu estou falando É uma cena muito dramática Bem no final Assim Que eu chorei Na cena de tão linda Nossa, eu fiquei arrepiada agora, gente De tão linda Que ela Que ela é Assim A escrita dele é uma coisa Fora da casinha Então Ele e Érico Veríssimo Pra mim Érico Veríssimo, né Os dois é tipo assim Não sei Maravilhosos Pedestal Melhores autores Escritores brasileiros Acho que José de Alencar Também Pode ser Depois que eu ler Senhora Vou vir aqui conversar com vocês Sobre Senhora E aí eu dou meu veredito Mas Ai, gente Eu estou assim Rindo à toa De tão boa que foi essa leitura Sabe Só que vamos conversar um pouquinho Sobre o autor Né, gente O Machado de Assis É Uma pessoa Foi um escritor Fenomenal Assim Importantíssimo Pro Brasil Reconhecido Internacionalmente Vários livros De eles estão Nas listas De melhores livros Incluindo Acho que Memórias Póstumas Eu já vi Algum Na verdade Eu já vi Resenha aqui De pessoas De fora Conversando Falando um pouquinho Sobre Memórias Póstumas E eu queria que Helena Fosse tão reconhecido Quanto esses outros Né Talvez Quincas Borbas É Até Dom Casmurro Porque Poxa vida Eu achei Helena Muito melhor Do que Dom Casmurro Gente Eu gosto muito De Dom Casmurro É a história Que eu gosto Eu gosto De ler esse livro Já li uma vez Já li duas vezes Já li Acho que umas três vezes E eu gosto da história É uma história legal A escrita é maravilhosa Só que O Bentinho Me irrita Então assim Os personagens Você não gosta muito Dos personagens De Dom Casmurro Né Eu não sei Eu gosto Eu não sei Mas é porque Os personagens daqui Desculpa gente Passou um avião A minha vida Nesse YouTube aqui É ficar parada Tentando não me perder Na linha de raciocínio Porque o avião Tá parada Nunca vi passar Tanto avião No lugar Como passa aqui Mas tudo bem Eu acho que Essas cidades Que tem o aeroporto Dentro Né Da Da cidade Mesmo Muito Próximo Das casas Enfim Tem esse problema Eu moro em Brasília E o nosso aeroporto É dentro de Brasília Mesmo Então assim Não é longe Você não precisa Pagar É pertinho Muito Mas acho que 15 minutos da minha casa O aeroporto Então Por isso que eu fico Passando avião toda hora Então se vocês ficarem vendo O corte é isso Gente Aí eu pego um café Né Tento lembrar Do que eu tava falando Então Todos os personagens Aqui Quer dizer Não vou dizer todos Mas os personagens Principais Eu gosto muito Então assim Foi uma leitura Muito prazerosa Né A gente tem Três personagens Prínci Quer dizer Quatro Personagens principais Aqui E eu gostei De todos eles Eu gostei Dos diálogos De tudo Assim Não fiquei irritada Em nenhum momento Nesse livro Que é maravilhoso Porque a gente Às vezes só me irrita Ai Mas Assim É maravilhoso Mas vamos falar um pouquinho Sobre o Machado Eu disse que eu ia falar sobre ele E acabei não falando Mas enfim Aqui no comecinho Dessa edição Da Companhia das Letras Com a Penguin Fala Que ele nasceu Em 21 de junho De 1839 E como vocês sabem Eu uso óculos Mas eu finjo que não uso Gente O meu namorado Ele Fica Louco Comigo Fica bravo Comigo Bravo mesmo Porque eu não uso Óculos O meu óculos Eu fico cega E aí eu só percebo Quando eu tô sofrendo Já Tô tipo Ai sofrendo Ai meu Deus Cadê meu óculos Enfim Ele nasceu em 21 de junho De 1839 Né No Morro do Livramento Lá no Rio de Janeiro E aí o pai dele Muita gente fala Que o Machado Era negro Né Ou pardo Eu já vi Várias fotos dele Como negro mesmo E eu vou Tentar até colocar aqui Né Mais algumas Mas como pardo Então é uma coisa assim Porque naquela época Era preto e branco Então a gente não Né Não sabe muito bem Como era Mas aqui Pelo que eu entendi Eu havia entendido Que ele era Que o pai dele Era negro Alguma coisa assim Né Mas pelo que eu tô vendo Aqui O pai dele Francisco José de Assis Era pardo Ele era neto De escravos Olha que interessante Né O pai dele Era neto de escravo E a mãe dele Maria Leopoldina Machado Era açoriana Então açoriana Da região de Açores Ai agora esqueci Deixa eu ver Peraí Acho que é açores Açoriana Região de Isso Região de Eu acho que é assim Que se pronuncia Lá na Lá em Portugal Né Então No arquipélago português Dos açores Então Bom Acredito que A mãe dele É portuguesa E o pai dele É descendente De escravos Brasileiros Ou enfim Não sei Mas de qualquer forma Ele Ele é conhecido Por isso Né Porque ele era Ele Claro que ele não é conhecido Por isso Mas ele também é conhecido Por isso Por essa questão aí Da ancestralidade dele E ele Publicou o primeiro livro Dele em 1864 Esse daqui Helena Ele foi O terceiro Dele O terceiro Foi publicado Em 1876 Ó 1876 Ele tinha Dois anos Ressurreição E A Mão e a Luva E eu não li nenhum deles Mas gente Tem uma introdução Aqui nessa Muito boa Inclusive Essa introdução Foi feita Foi escrita Pela Marta de Sena E Marcelo Diego Ó Logo no comecinho Do livro Tem a introdução E essa introdução É muito boa Eu fiz várias marcações Ó Ela é muito boa mesmo É Enfim Conto um pouquinho Né Sobre o processo De De escrita Do livro E é bem interessante Traz várias Traz várias Vários links Com a época De Dom Pedro Né Mas enfim Traz coisas bem interessantes Aqui nessa introdução Mas É isso O Machado Ele Nasceu no Rio de Janeiro E se desenvolveu Muito cedo Na escrita E virou Referência Em vida Também Não só Em morte Depois que Ele morreu Mas em vida Ele se tornou Referência Então A gente tem que ter Muito orgulho De Machado de Assis E eu tenho pena Sabe Às vezes Sobre Porque os nossos Os nossos jovens Eu digo isso Me 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 Incluindo Incluindo Porque Quando a gente Está na escola A gente não quer Ler Os nossos Autores A gente não quer Os nossos escritores Brasileiros A gente não quer Ler José de Alencar A gente não quer Ler Machado de Assis Então assim Aí depois que a gente Cresce A gente vê O que a gente Estava perdendo Porque os livros Realmente são sensacionais Bom Eu não vou negar Eu li Memórias Póstumas E Dom Casmurro Na escola Eu gostei muito Mas assim Não sei gente Eu sei que a gente Tem essa questão Também dos Dos jovens Não quererem Ler Machado de Assis Por achar chato A gente não é chato Cara Eu acho que eu Fiquei um pouquinho Assim com essa Um pouco de chatice Na cabeça Mas eu sempre Vinculei essa chatice Com o Bentinho Aqui eu tenho certeza Absoluta que realmente A chatice era toda dele Porque Helena é sensacional Gente eu estou falando Demais Vamos para a história Vamos Vamos começar a falar Sobre o enredo do livro Então gente Aqui a gente Acompanha Essa menina De 17 anos Chamada Helena Mas Na verdade O começo do livro Apresenta Um Um homem Que era conselheiro Ele era conselheiro Ele tem uma família Ele tem Um filho A esposa dele Já morreu E ele tem Uma irmã E esse filho E a irmã E ele Eles moram juntos Só que o conselheiro Morre E depois que ele morre A gente fica sabendo Pelo médico Da família Que ele tinha Um testamento E nesse testamento Ele reconhece Uma filha De um caso amoroso Que ele teve Então O que que acontece Né Esse médico Traz essa informação E aí A tia A dona Úrsula E o Filho Do conselheiro O Estácio Eles tem que Decidir o que eles vão fazer Se eles vão reconhecer Aquela filha Porque tá no testamento É obrigatório Né Eles tem que reconhecer A filha do conselheiro E a filha Helena E quando a Helena Chega na casa deles Né O médico Esse médico Ele já não tem Ele já não fica muito feliz Dessa situação Desse testamento Ele fica Chateado Porque ele quer casar A filha dele Que se chama Eugênia Com o Estácio E a partir do momento Que Helena Né Entrar na 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 família Como Como filha A parte Pra Eugênia Porque ele quer ficar rico Às custas de Estácio Né Enfim E do amigo dele Que morreu O conselheiro Mas aí a parte de Eugênia Ou seja A parte de Estácio Fica menor Ficaria menor E aí ficaria uma parte Também pra Helena Então esse médico Ele já não gosta Muito dessa ideia Né Mas ele não tem Que fazer nada A vida Eu tava lá no testamento Ele teve que fazer Ele teve que aceitar E aí Quando Helena Chega Estácio Já logo de cara Se dá muito bem Com ela Dona Úrsula Que é a tia Não gosta muito Da ideia Porque imagina Né Do nada Uma pessoa De fora Pra ficar Com a parte Da T Né Uma parte Da herança Enfim Ela fica meio desconfiada E eu não a culpo Né E ela não gosta muito Da Helena Logo no começo Não Ela não trata Helena mal Quer dizer Ela não é Ela não trata Abertamente mal Mas ela Não trata muito bem Também não Tem lá umas respostas Bem cruas Bem Bem na lata E Helena encontra Um apoio muito grande Em Estácio Porque logo no começo Estácio Foi muito aberto Né Então O médico também Ela não encontra Amizade no médico Ela encontra Em Estácio E aí Gente A tia A dona Úrsula A irmã do falecido Conselheiro Acaba ficando doente A Helena Foi morar lá Com eles na casa Porque naquela época Era assim Né Ela faz parte da família Então ela foi morar No casarão Né E E E o Estácio Como irmão Ele se tornou O O Homem da família Então ela tá lá Né Naquela família Então ela tem que se submeter A tudo Da 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 Vida deles E Dona Úrsula Fica doente E quando ela fica doente A Helena cuida Muito dela E esse é um momento decisivo No livro A Helena faz de Tudo pela tia De tudo Tudo Então é muito decisivo Porque foi onde Tudo mudou A dona Úrsula Começa a amar a Helena De paixão Como uma filha Helena Começa Aí ela Consequentemente Dá abertura Para a Helena Virar a dona De casa Que ela já estava Numa idade Um pouco mais avançada Não poderia continuar Ser dona de casa Do mesmo Forma que antes Ela ficou aliviada De passar Parte das obrigações Para a Helena Então a Helena Se torna Dona de casa É extremamente inteligente Ela é uma menina Linda Né A descrição dela É bem bacana Deixa eu ver aqui Se a gente Aqui ó Era uma moça De 16 a 17 anos Delgada Sem magreza Estatura um pouco Acima da mediana Talha elegante E atitudes modestas A face De um moreno pêssego Tinha a mesma Cor Imperceptível Penugem Tinha a mesma Imperceptível Penugem Da fruta De que tirava A cor Naquela ocasião Tingiu Uns longes Cor de rosa A princípio Mais rubros Natural Efeito do abalo As linhas puras E severas do rosto Parecia que a traçara A arte religiosa Se os cabelos Castanho como os olhos Em vez de dispostos Em duas grossas tranças Lhe caíssem Espalhadamente Sobre os ombros E se os próprios olhos Alçassem As pupilas ao céu Dissereis Um daqueles anjos Adolescentes Que traziam a Israel As mensagens do Senhor Olha que lindo Ai gente Baixado já Tô com vontade de ler de novo Esse livro Acabei de ler só essa partezinha Tô com vontade de ler de novo Ai gente Tenho que controlar Pra não chorar nesse vídeo Mas tá Ela era linda Extremamente inteligente Extremamente culta Tomou as rédeas Da situação da casa Cuidando da tia Cuidando da casa Cuidando de Estácio Enfim Ela se tornou A perfeita Né Jovem Menina Elegante Que toda a comunidade Toda a sociedade É Enfim Gostou de ver Né Todo mundo tava esperando É Esperava que ela Fosse assim Ela foi mesmo Bom Mas o que que acontece Gente Qual que é a parte Principal desse livro Qual que é o A questão do livro O que que Bom Estácio Tinha Uma namorada A Eugênia Que era filha do médico E eles estavam nessa De tipo Tem que casar Não casar Casar Não casar E ele Tava querendo casar Com ela Então tava quase Tava quase casando Com a Eugênia Tava quase fazendo Pedido de noivado Mas apareceu a Helena Né gente A irmã dele Aí ela aparece E ele se apaixona Por ela E desde o começo Do livro A gente consegue perceber Que ele está Apaixonado por ela E que ela está Apaixonada por ele Então Esse Essa é a questão Principal do livro Dois irmãos Apaixonados Um pelo outro Ou seja Amor impossível Um amor Impossível Gente Esse assunto Tava até conversando Com meu amigo ontem Mandei um áudio enorme Pra ele Falando Esse assunto De amores impossíveis Mexe muito comigo Mexe comigo De um jeito Assim E Logo no começo Do livro Teve gente Até que não entendeu Minha mãe Mas você já está Sofrendo no livro Já estou sofrendo Porque já está Para ver logo no começo Que é um amor impossível E como é que vai ser Como é que essa história Vai se desenvolver Né A gente tem um tantão De página aí Pela frente O que é que vai acontecer Eu sei que ele está Apaixonado por ela E ela está apaixonada Por ele Eles são irmãos E é um incesto Mas como é que a gente Vai julgá-los Eles não se conheceram A vida inteira Se conheceram Quando ela tinha 16 anos E ele também é mais velho Né Então assim Não tem toda aquela questão De irmão De irmão e irmã Não é um incesto Como a gente Como a gente conheceria Para eles ficarem juntos A gente fica Mas como Como é que vai ficar junto Não tem como São irmãos Então esse é um É uma Como é que eu posso dizer Uma angústia Né Misery Uma angústia Tão grande Esse livro Não sabe o que fazer E também tem questões De mistérios Que o médico Que não gosta muito Da Helena Né Ele começa a perceber Coisa estranha Aí rola Uma Um tipo de De chantagem Aí com a Helena Porque ele Começa a perceber Que a Helena Esconde algumas coisas Então ela é misteriosa A Helena tem tudo isso Que eu falei Ótima dona de casa É uma pessoa maravilhosa Ela tem uma bondade É uma Assim uma santa Uma bondade Imensa Mas ela é um pouco Misteriosa O Estácio percebe isso Né Mas gente O desenvolvimento Dos personagens Machado de Assis É um gênio Porque ele desenvolve Cada personagem O Estácio Com assim Sou irmão Sou o homem da casa Né Eu sou a liderança Aqui Eu tenho que ser Eu tenho que ser Né Bom O que ele tem que ser Ele tem que se apaixonar Pela irmã Né No começo de conversa Então assim Essa Essa angústia dele De estar apaixonado por ela E de ter que ser o irmão De ter que ser o homem da casa De ter que fazer todas as coisas certas Nossa Incrível A própria Helena Nessa angústia Mas a Helena é mais misteriosa O Estácio A gente meio que sabe Pelo que ele está passando A Helena A gente também sabe Uma parte Mas a outra parte A gente não sabe Né Tem um grande mistério Tem um grande mistério aí no livro E era isso que eu queria comentar Aqui com vocês Eu queria contar o livro Em ter falado com o mês Rofim Falar todas as minhas impressões Mas é melhor Cada um de vocês lerem Tem um mistério muito grande Que acontece no final do livro Né Que envolve Essa questão principal Que eu estou falando aqui Aí tem a questão De será que O Estácio vai ou não Casar com Com Eugênia Né Aí aparece Um amigo Do Estácio Chamado Mendonça Que estava na Europa E ele chega Olha pra Helena Se apaixona por ela Aí tem essa questão Desse casamento Que pode acontecer Entre Mendonça e Helena Estácio Apaixonado pela irmã Vendo o melhor amigo dele Né Querendo casar com a irmã Então Tudo isso É incrível Assim O livro é incrível Gente É sensacional Só leiam Machado de Assis E leiam Helena Não é tão conhecido assim Ninguém muito fala sobre ele Fala mais sobre Dom Casmurro E Kinkas Bob E Memórias Póstumas Mas leiam por favor Só isso que eu peço pra vocês Assim Me desculpem Se vocês sofrerem muito Eu sofri do começo Ao fim do livro Chegando no fim do livro Machado de Assis consegue Né Um pouquinho antes do fim Colocar suas expectativas Lá em cima De que um final maravilhoso Pode acontecer Só pra te jogar Né Depois do abismo Do penhasco Ai brincadeira gente Mas assim Muitas emoções Fortes emoções Escrita maravilhosa Literatura de altíssimo nível É sensacional Personagens incríveis Tem um personagem O Padre Melchior Que é Muito bom Um personagem muito bom Ele acompanha muito Helena Acompanha muito Estácio Né A família Diálogos belíssimos Gente assim Acho que não tem muito o que falar Eu acho que já falei demais Mas dá vontade de ficar repetindo Sabe Dá vontade de ficar Tipo Gritando Subir a O prédio alto E gritar lá de cima Leio Helena Enfim gente Louca Eu fiquei mal Não vou negar Fiquei triste Achei o final cruel Achei trágico Achei Sofrido Não quero dar maiores detalhes Bom Eu não dei muita coisa Dois irmãos Que se apaixonam O que pode acontecer no final E os mistérios Por aí Que mistério que é O que vai acontecer Né Aí nesse final Ai gente Eu quero ler de novo Ai Gente Eu estou emocionada Mas enfim Ai Só leio isso aqui Eu quero ler de novo Muito obrigada Meu amigo querido De coração Que me deu esse livro Me presenteou Com esse livro maravilhoso Muito obrigada Você é incrível na minha vida Obrigada a minha mãe Né Por ter falado a vida inteira Leia Helena Leia Helena E obrigada a mim mesma Por não ter desistido E por ter lido Ai gente Mas é isso Tá É Fim Não quero Não vou falar mais Porque eu já estou falando demais aqui Leia um livro Só digo isso Isso Nos encontraremos ainda este mês Eu espero Mas eu acho que vai dar certo Tá Pra gente se encontrar esse mês Para falar sobre Nada mais Nada menos Do que O último dia De um condenado De Vitor Hugo Tá gente É Esse aqui vai ser o livrinho Do mês de agosto Da Do nosso projeto de leitura Doze livros Para dois mil e vinte Um Tá bom Então assim Só leiam Obrigada Nos vemos No próximo vídeo E Um beijo pra vocês Até mais E aí Tchau 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 Obrigado.